Pessoa, tem muita luz no cabelo Agora é a hora que os namorados, as namoradas chegam A hora de chegar é agora Naquela época ela tinha ouvido assim E amanhã, juntinhos nós vamos Bom dia, sol nasci Eu vim pra contar minha triste história Minha garota me abandonou Numa estação de trem Sob o céu de nua Eu vou bater, eu vou bater e vou quebrar a tua janela Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas Sob o céu de nua Sob o céu de nua Sob o céu de nua Mamá, 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 baby Aonde está você? Aonde você for? Me arrancou Me arrancou Uma morte E uma companhia Sob o céu de nua 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 Na dança Na dança Nas minhas lágrimas Sob o céu de nua Sob o céu de nua Sob o céu de nua Existe uma escala Que me leva ao meu destino Existe uma placa Que me diz que eu tô sozinho Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz A minha barriga desgraça Sobre o céu de luz A dança nas minhas mãos Sobre o céu de luz 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 Valeu!